TÍTULO Ensino das Línguas nas Escolas da Europa Primeiro parágrafo A diversidade linguística está inscrita no ADN da Europa. Ponto final. Engloba não apenas as línguas oficiais dos Estados-membros, mas igualmente as línguas regionais e barra ou minoritárias faladas há muitos séculos em território europeu, sem esquecer as línguas trazidas pelos sucessivos fluxos migratórios. Ponto final. Por conseguinte vírgula Aprender diversas línguas é para muitos indivíduos uma necessidade e para todos constitui uma oportunidade. Segundo parágrafo Desde a sua criação que a União Europeia encara o respeito pela diversidade linguística como um princípio-chave, que é o tratado da União Europeia. No setor da educação, este princípio-chave orientou o desenvolvimento de inúmeras políticas e iniciativas que visam a promoção do ensino e aprendizagem de línguas. Ponto final. Terceiro parágrafo. São inúmeros os argumentos que sustentam as ambiciosas políticas de educação no domínio das línguas estrangeiras. Ponto final. Quarto parágrafo. Na perspectiva dos indivíduos A aprendizagem de línguas oferece oportunidades pessoais e profissionais Especialmente na medida em que a cidadania europeia garante a liberdade de circulação Ponto final. Quinto parágrafo. Para a sociedade, fomenta a consciencialização cultural, a compreensão mútua e a coesão social. Ponto final. Sexto parágrafo. Para as empresas, vírgula, os trabalhadores com competências linguísticas e interculturais representam um recurso vital que contribuem para o sucesso e o crescimento dos negócios em mercados globais. Ponto final. Sétimo parágrafo. Em suma, vírgula, o desenvolvimento de competências em mais de uma língua afigura-se como essencial para conservar as sociedades europeias abertas, vírgula, diversas, vírgula, democráticas e prósperas. Ponto final. A falta de ambição neste domínio pode revelar-se muito dispendiosa do ponto de vista democrático e económico e comprometer os valores e princípios fundamentais da União Europeia. Ponto final.